E aí galerinha, tô aqui mais uma vez trazendo as novidades sem enrolação pra vocês, só peço seu like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda pra ajudar a fortalecer o nosso trabalho. E uma notícia que circulou bastante nas redes foi o encontro, né, a visita do presidente do país Jair Bolsonaro à dupla Henrique e Juliano nos bastidores da gravação do seu novo trabalho, DVD gravado em Brasília. Com apoio declarado, o mandatário do país os presenteou com camisas da seleção brasileira, personalizadas com o número 22 do seu partido. Toda a família da dupla estava reunida no evento e posou para fotos ao lado do chefe do Executivo Nacional. Visivelmente bastante emocionado, Edson Alves, pai dos sertanejos, refletiu sobre a motivação do seu apoio ao atual presidente, entre aspas. As pessoas têm de entender que não queremos retroceder, não queremos que nosso país seja roubado e enganado outra vez. O patriarca ainda disse não temer o segundo turno, visto que para ele não existe possibilidade do Bolsonaro não ser reeleito. Mas o que amedronta é 2026, quando não se terá mais a figura do chefe de Estado para comandar o país, revelou Léo Dias em matéria publicada no site Metrópolis. Bolsonaro estava acompanhado dos filhos Flávio e Eduardo Bolsonaro, mas o Renan também postou imagens do evento. O presidente assinou camisas do Brasil nos bastidores e gerou comoção. Desde o primeiro turno de eleição, ele coleciona defesa em peso dos sertanejos, inclusive do Leonardo e do Gustavo Lima. E agora consolido o apoio do Henrique Juliano. A verdade é que grande parte dos sertanejos apoiam mesmo o atual presidente. Mas e vocês, o que acham? Nós aqui do canal respeitamos todas as opiniões, mas damos a notícia de forma imparcial, né gente? Obrigado pela companhia, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, galerinha!